Eu sou o Terzinho aqui, diretamente de Campinas, de Buggy. Obrigado. Bem, já vou chegar nesse vídeo fazendo um convite. Vídeo de anúncio de boas-vindas para o Sazer ter uma missão para você. Esse ano eu tenho que voltar para competir. Buscar o Pro. Buscar o Pro, que esse ano vai ter que ir, né? Vai. Esse ano vai, eu tenho uma missão para você. Topa me treinar? Eu sou pago para isso, né, cara? Topa? Não, topa sim, topa sim, estou brincando. Se eu não fosse pago, eu estou pago igual. Eu venho vendo o trabalho que você faz com o Horse, você faz com o Moraes, o tanto que ele evolui em tão pouco tempo. E vejo que muita coisa vai contra algumas coisas que eu pensava, e muita coisa vai a favor. Eu comprei muita preparação do Horse, com muita coisa de menos hormônio e mudar a alimentação. E isso é uma coisa que lá no início, eu não tive sucesso a essa informação, você entendeu? Nem ele acredita na dose que ele está. Não, quando ele me passou o protocolo dele, eu falei, não, não é possível. O melhor chefe da sua vida é o que você está tomando menos droga. O cara só acredita quando ele tira aquele monte de droga e vê que funciona, tá ligado? Eu quero que você aceite o que você quer aceitar, não porque você está aqui te intimando. Não, 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 não para você perder a chance. Não, eu vou aceitar que eu goste, tá, cara? Competi em 2019, fui campeão do Arnold, depois eu competi no Grand Prix. Não, deu o Pro lá? Deu, campeão. Fiquei em overall, fiquei em segundos. Perdi para o James Bond. Ah, foi quando ele pegou o Pro, né? É verdade. Perdi para o James. Foi a minha melhor forma, né? Minha melhor forma. Eu gosto muito do Mundial da Rússia, de 2017. Que estava, nossa, cinto que, trocadão, mas muito grande. Mas nesse eu já estava com a cintura mais, mais contra. E o Gurti, eu... Esse aqui já estava talhado. O de, o do Arnold, eu bati 102. É, mas eu prefiro, foi o que eu falei para o Robson, velho. Prefiro sempre subir não tão... A galera que ia encher sempre, tá ligado? Tanto que eu disse, eu tinha só um dia de carbo. É, eu prefiro não encher tanto e entrar sempre condicionado. Porque quem sempre, quem tenta encher, além do que cabe, sempre acaba subindo bolacha, tá ligado? Como a gente tem visto aí, aconteceu o ano inteiro. Ah, então fechou. Fechou. Então, missão dada. Missão cumprida. É isso aí, quero só ver aí. Não, e outra, né? Agora você me convida para terminar a sua casa. Vou tomar um tucu, cara. Agora você me convida. Hoje eu já chamei ele mil vezes, tá ligado? Porque eu moro 10 minutos da casa dele e o cara nunca me convidou para treinar aqui. Nunca me convidou para treinar aqui. É, cara, eu vou te falar que eu nunca vi isso. Eu quero saber o que é isso aqui, tá ligado? Parece, parece, parece um açúcar, sei lá, um desmanche, tá ligado? Mas é a minha casa. Elas, as máquinas, elas estão tudo precariamente cobertas, velho. Porque elas não foram aqui há muito tempo. Quando você começou, porque você mudou para o Brasil, a live que eu fiz com você, lá que eu comecei a ver um pouco mais o seu trabalho, né? Tipo, a gente fez uma live você explicando um pouco mais sobre o GH, formas de tomar e algumas formas diferentes que eu não tomava. E ali eu comecei a respeitar um pouco mais o seu trabalho. Uma live que a gente fez no meio da pandemia. Eu, você e o Capial. Então, quando eu estava lá em Portugal, cara, deu a quarentena e lá fechou tudo mesmo, velho. Lá não é bagunça que nem aqui. É não. Lá fechou, fechou, velho. Tem até, se tu é pego fora, o teu conselho lá, que é como se fosse um bairro, tu era preso, multado, academia, não tinha chance de abrir. Então a gente começou a treinar na garagem do amigo meu. E como a gente viu que a quarentena ia se estender, a gente começou a falar assim, ó, Vamos juntar um dinheiro aí e colocar mais máquinas na casa do cara, que a gente só vai lá treinar, né, assim. Porque eu sou uma comandante do cara, vamos colocar mais máquinas lá. Aí a gente comprou coisa básica e tinha uma extensora da Tecnogin, antigona. E pra mim a Tecnogin sempre foi bosta, tá ligado? Que o cara tá acostumado com essas, que o cara vem nessas academias de rede. E aquela live foi muito boa, velho. E eu, puta, nossa, velho. Foi tipo 100 euro o bagulho. Aí eu meditei de procurar no Brasil aqui e dei sorte de achar no Mercado Livre um lote de 5 máquinas. Aí eu comprei, mandei pra casa do amigo, porque eu pretendia vir pro Brasil. E a minha ideia era levá-las embora de volta pra Portugal e montar uma coisa que o cara fez lá na casa dele. Só que aí, a gente deu quarentena aqui também, fechou tudo. Aí eu comecei, um monte de academia começou a fechar. E eu comecei a ir atrás de coisa pra colocar aqui em casa pra treinar. O primeiro básico. Aí eu queria porque eu queria um rack da Cybex. Aí apareceu, tá ligado? Aí eu, puta, agora eu quero um leg. Aí o leg apareceu também. Aí eu, não, agora eu quero uma hammer. Aí apareceu. E aí assim, tipo, ia trolhando. Aí no fim, agora vou ter que mudar de casa e comprar um terreno. Tipo tênis, a galera compra tênis e sai de comprar a máquina. A galera compra os Jordans e sai de comprar a hammer. Não, o cara, esse, pra quem conhece de aparelhos sabe, tem uns aparelhos aqui que é relíquias. É não, e esses que, os mais relíquias de todos, não estão aqui. Não estão aqui. Ao todo você tem quantos aparelhos? Uns 60. Uns 60 aparelhos. Mais da metade não tá aqui. Tem alguns que estão nos Estados Unidos ainda. Esperando o desembarraço, falando legal, pra mandar pra casa. Caraca, você tá exportando os aparelhos. Não tô. Caraca, é bom o nível da parada. Não, e tem um amigo meu que chegou nos Estados Unidos, que tava aí ontem, cara. Aí eu falei pra ele, meu, olha só, posso mandar umas, tem uma garagem aí, meu, posso mandar umas máquinas? Ele, não pode. A hora que ele viu o tamanho dos bagulhos, ele se apendeu. Tem uma que não passa no embaixo da porta da garagem, tá na rua, cara, embalado no plástico, assim, na calçada. É sinistro o tanto de aparelhos. Tem algumas que tão no Rio ali, que tem um amigo nosso que tá reformando, que são as máquinas da Nautilus. E daí você decidiu ficar aqui em Campinas mesmo? Decidi. Ah, agora já fez o Moraes mudar. É, não. Você veio pra cá, você veio pra cá por causa dele. Pra treinar junto. Pra proximidade, pra academia. Estão de parceiro de treino. É mais fácil controlar, né? E aqui a gente tem todo o suporte, tipo, de terapeuta. Conseguiu agora um cardiologista, né? Aqui é perto de São Paulo também. É, só que é perto de São Paulo, mas não tem o trânsito de São Paulo, tá vendo? É mais fácil. E aí, isso é uma coisa boa que vai ajudar em uma preparação. Tipo, tá aqui pertinho, 10 minutos de casa, vem aqui, você dá uma olhada, a gente dá uma treinada junto. Eu acho que é muito legal também, mano. E tem a tranquilidade do interior, né? Tranquilidade do interior. Tranquilidade do interior. Aí essa bagunça que vocês tão vendo, a maioria, tá fora de uso. Cara, como eu falei, elas tão precariamente cobertas, tá, cara? Aqui a gente tem uma extensão da Cybex, da primeira linha, a linha Classic, com estofado original ainda, ó. Como vocês podem ver, esse estofado tem uns 40 anos e ele aparenta isso. Mas é muito raro encontrar ela com esse estofado original. Aqui tem uma que já foi um pouco reformada, ó. A primeira linha da Life Fitness também. Essa é uma Cybex que tá indo pra reforma. Vamos ver. A gente tem umas toneladas de anelivanko aí, escondida embaixo. Caraca, velho. Aquela que tá fora de uso também. Tem umas máquinas da Cybex aqui, desmontada também, ó. Uma Smith. Essa aqui eu ia botar na uso, só que ela não cabe lá embaixo na minha garagem. Você... Ah, e aqui, mano. Nunca tentar... Uma trabalha seu... Como que é? Nunca tentaram te expulsar daqui. Tem moral? Não, cara. E nesse episódio de acumuladores. É, eu não sei. Não, só a minha mulher quase me expulsou. Essa aqui... Vai pra reforma também. É uma Paramount. Nossa, que louco, mano. Essas Paramount são as mais raras aqui no Brasil. Não tinha importador direto na época. Caraca. Me trazia, trazia por fora. E eu só reconheci, porque eu conheci o modelo que me vendeu. Eu não sabia que era uma Paramount. Vai aparecendo sempre. Você tem alguma que é tipo o seu xodózão, assim? Que era tipo... Eleanor, assim, ó. O Hacker Cybex. É, não é à toa que ele estava fazendo 140 para dar lá. É. Aqui tem uma Cybex também, que é rara pra cacete no Brasil. Essa daqui. É do que isso aí? É um Leg Press, aquele articulado. Tem mais uma Paramount.V aqui. Essa marca aqui também. Essas daqui estão funcionando. Você está coberta, você está se abençoando. É isso? É, estão fora de uso, na verdade. Ah, está fora de uso. Mas funciona. Não, não. Funciona. Você puxar, puxar elas pra fora e meter as anilhas. Essa marca aqui também. Eu nunca vi no Brasil, quer ver? Deixa eu ver se está pegando. Deixa eu ver se a câmera pega ali. Ela é o quê? A Ikea. É. Ela foi absorvida pela Pre-Core, tá ligado? E para fazer o quê? É um Suprino inclinado. É que essa marca aqui é rara pra cacete, velho. A gente tem mais umas, ó. E assim, esse conhecimento de aparelho, quer dizer, por mais que a gente treine, não é toda a marca que conhece. Aonde que você vai trocando ideia com a galera que tem academia? Cara, quando eu comecei, eu lia... Pô, como qualquer cara, começou antigamente, eu via aquelas Flex Magazine da época. Sempre via as máquinas que os caras treinavam. Sempre quis treinar naquelas máquinas. E um dia, eu mudei pra academia na Ponta Lega. Inclusive, o meu leg veio esse que tem aqui. E ele tem história, tá ligado? Ele veio, eu treinei nele anos. Ele veio da academia que eu treinava lá em Porto Alegre. E aí, o dia que eu comecei a treinar na academia, que tinha várias Cybex e algumas garras, eu comecei a ver a diferença, tá ligado? Eu entendi por que os caras da foto apareciam com aquela máquina. Então, a sua inspiração é montar o que você vinha antes, quando você começou? Com certeza. De forma melhorada um pouco, né? Com certeza. Tipo assim, escolher como o espaço lá vai ser... Não vai ser pequeno, mas vai ser limitado, né? 200 metros quadrados. Cada máquina que tiver ali tem que ter... Escolhida a deda. É, tem que funcionar, tipo, perfeitamente, tá ligado? Você acha que isso é uma coisa que faz... Eu sempre, quando fiz preparação lá fora, por exemplo, minhas costas melhoravam absurdo, porque eu conseguia fazer várias remadas, várias puxadas diferentes. Pergunta pro Felipe a diferença, o que ele acha. O quanto evoluiu o seu físico depois, né? De treinar. Porque você sempre treinou numa academia mais simples como eu. Você sempre... Sempre foi. E às vezes também... Eu não tinha também a noção do que era realmente máquina. Eu não conhecia a marca, eu não sabia de nada. Fui aprender muita coisa com ele. E fui ver o quanto realmente era diferente, tanto pra desarticulação, pra ativação muscular, e resultado a longo prazo, tudo com ele. E realmente... Uma máquina boa não só ativa melhor a musculatura, mas como te previne de lesão, né? É, e vamos combinar também, né? Hoje que a gente tá vendo aí os CTs e tal, com o maquinário melhor, assim, porque antes... Não tinha. Vai falar pra mim, 2014, 2015, onde tinha uma academia cheia de Cybex, Humber, não tinha. Foi quando eu entrei nessa área de Porto Alegre, que tipo assim, que eu vi que tinha o lag do Dorian Yates, velho. Então eu falei, puta, isso é igual do filme do cara, vamos usar, tá ligado? Aí, pô, tu usa o bagulho de ver que é 400 vezes melhor que o normal. Faz muita diferença. É, porque você pensa, o cara desse treinando com supino 100kg pra dar lado, pra onde o cara vai parar? Aí treina peso livre toda vez. Vai fazer uma máquina articulada ruim, tá ligado? A longo prazo, destrói o ombro do cara, velho. Tem essas que, tipo, de academia aí, que é o serraleiro que faz, tá ligado? Naquela academia eu comecei a treinar, era tudo feito pro serraleiro. Aí a remada articulada, um lado vinha assim, outro vinha assim, tá ligado? Aí tu crescia, tu crescia todo. E quando você tá... E eu vejo hoje que você tem muitos atletas aqui no Brasil, muito. Acho que é o treinador, talvez, um dos treinadores que mais tem atletas. Tem bastante gente aí, buscando classificação pro Olimpia. Isso veio depois que você veio pra cá? Ou lá fora, isso já tinha, já tinha isso? Cara, o que me... Eu tô a faz tempo nessa porra, tá ligado? Mas eu sempre fui mais low profile, assim, mais bicho do mato. Eu sou meio antissocial mesmo. Sim, ainda é. Você é, ainda é. Sincero é pra caralho, tá ligado? Ainda é. E... Por que que tu fala isso, cara? E depois do... Teve o Muscle Contest em novembro, ficou muito atrasado, velho. Tipo assim, foi o primeiro campeonato que eu vim aqui, que eu... Botei gente mesmo, que o Tiozão pegou o Pro. Então, eu coloquei três atletas lá, os três ganharam. Aí, dali pra frente que... Aí, teve o próximo campeonato, aconteceu a mesma coisa, tá ligado? E, tipo assim, durante esse tempo que você começou a preparar os atletas e tal, você teve muito contato com... um grande influente da gringa e tal, né? Da cena do bodybuilder, assim. E você foi atrás de estudar essas coisas, né? É, é que a gente antigamente discutia tudo em fóruns, tá ligado? Esse dia não tem mais essa cultura. Você trouxe pra cá um conceito antigo, assim, por dizer, né? Tipo assim, antigo dos caras lá de fora, que nunca teve muita informação, nunca teve nada. Você chegou com tudo muito novo, tudo muito básico, tipo, não, não é nada dessa firula, não é nada dessa história que estão contando pra vocês, é ABC. E é isso, ABC por mais tempo e tal. Claro, tem muita coisa nova, velho, muito estudo novo que realmente contribuiu pra caralho, tá ligado? Mas o básico, velho, que é o que os caras faziam... Sempre vai funcionar, né? Sim, mas foi um básico diferente, tá ligado? Um básico com conceito. Um básico com conceito diferente, tá ligado? Diferente das coisas que a gente tava tendo aqui. Era, tipo, muita mirabolância, muita pedra filosofal, tá ligado? Isso aqui vai te deixar imortal. Exatamente, sempre antes, por exemplo, de, sei lá, afirmar qualquer coisa, falar, não, isso aqui, o meu funciona melhor, ou isso aqui funciona, isso aqui não funciona. A gente traz pra teste, tá ligado? Sim. Tipo, ah, sai, o que você acha do GH? GH é uma bosta, se você tomar ele sozinho, não, é o pior, é o hormônio que menos vai tirar resultado comparado ao custo-benefício, tá ligado? Tipo, ninguém falava isso, todo mundo interusava o GH e tal, a hora que eu tomar, eu vou ficar igual o fulano. Eu acho legal, porque hoje a gente tem mais contato com os atletas de fora, e a gente vê os atletas falarem de doses menores, de treinos diferentes, e a gente treina mais básicos. Tem nego lá fora que abusa? Sim. Tem, exato. Tem nego lá fora que treina errado pra caralho, tem pra cacete também, velho. Mas não é isso que leva o atleta pro topo? É. É que lá a cultura deles é diferente, especialmente nos Estados Unidos, velho. Nos Estados Unidos, essa cultura assim, de abusar mesmo, tipo, teve. Mas tu vê o protocolo atual da galera de lá, mano, os caras não abusam porra nem, meu velho. Cara, eu já vi protocolo aqui, tipo, eu já fiz, Eu já fiz, chegou numa época, cidade do interior, não tinha muita referência pra me inspirar. Tá. Quanto mais, melhor. É, você tá no limite, é igual aquele áudio do horror, guerra química, quanto mais, quanto mais você toma, melhor. Mas eu também acreditava em isso, quando naquela época teve aquele boom do GH15, tá ligado? Aí falava que todo mundo podia ser igual o Kevin Devon, era só tomar as doses dele, aí eu fui lá tomei, não fiquei igual a ele, vi que era mentira, tá ligado? Fiquei nem parecido, cara. Sentiu na pele. Se tivesse ficado pelo menos parecido, mas não, só fiquei com o colateral fudido, cabeça destruída. só a cabeça ficou igual. Ah, é? Nem isso. Nem isso, eu acho que ele não tomava tanto assim, por isso você começou a beber pinga, porque ele bebia também. Pinga. Continua mostrando, academia. Vamos lá, vamos lá pra dentro, não é? Caraca, velho. Esse aqui é o xodó, esse aqui é o xodózinho. Esse aí, você falou que é o xodó? Essa foi a primeira máquina sua, não? Essa é a Nick. Nick? Tem até nome. É a primeira máquina? Não, não, mas foi a primeira, assim, foi a que eu tava atrás faz mais tempo, tá ligado? Uma máquina essa aqui é difícil, né? Uma máquina, tipo assim, a junkyard começou mesmo depois que eu arranquei ele, tá ligado? Dali pra frente, aí eu me animei de começar a ir atrás do resto, que foi que ele valia. Deveio esse. Tem mais aqui, ó. É, tem mais uma corvinha aqui, tem mais. De que ano que é essa máquina, o Sizen? Essa aqui é de mais ou menos 1990. 1990? 90, não sei, ele tinha uma placa de fabricação, não sei se era 91. O plaqueta, o negócio parece que é mentira, não é plaqueta. Ou 92, tem, tem, tem chapa de identificação, todos tem. E assim, da onde que vem, lógico, Sizen? Vem da onde? Mas, da onde? Mas, a partir de quando que você começou a usar esse nome? foi isso aí, tem um amigo, aquele, tem um amigo meu, que você deve conhecer que canta, o Gatadai. Aham. Então, a gente já tinha umas páginas de discussão no tempo do Orkut, e aí ele falou, cara, por que que tu não cria uma página tua, velho? Aposto que tu conta na época, pô, mil seguidores na época. Muito. Era muito. Era coisa, tá ligado? Ele falou, meu, aposto que uma semana tu consegue mil seguidores, deu, nem fudendo, velho, quem é que vai querer seguir pra escrever as médias que eu escrevo? Daí ele falou, não, faz, vamos fazer uma aposta, a gente apostou alguma coisa lá, que no momento que foi, e ele falou, meu, a página precisa de um nome, cara. Eu, puta, eu não quero colocar a minha cara, que na época também era bem embaçado o cara ficar, se expondo desse jeito, né? você falava de hormônio, de tudo, de tudo, de tudo, especialmente de hormônio, aí não sei porquê, mano, vou pegar o nome mais idiota que eu consegui colocar nessa porra aí, Mr. Size, mas se você não deu, deu mil curtidas no dia, aí eu perdi a aposta e ficou, ficou assim, esse apelido aí, de bosta. Não, ele falou que o nome é idiota, até hoje quem ele é? Mr. Size, e o que que ele fez hoje? Colocou a cara no vídeo. Maldição, tá ligado? Agora você virou um youtuber. A modelo de foto nas horas várias. Modelo de foto, youtuber. Ah, nem que fala. Isso, isso aí é desde quando? Postagem no Orkut é cara. Batei uns 10 anos. O Horst devia estar soltando pipa na rua fácil. Tava fácil. Tacando pedra na casa de vizinho. Deve ter uns 10, 11 anos. velho, pô. Caralho. Ah, eu já tava competindo também. Você foi velho? Eu fui velho. Você tá com quantos anos faz? Vou fazer 35 esse ano. Eu tô com 34, eu subi no palco em 2007, a primeira vez. 2007, daí as informações... Você não é velho, velho. Ô, você não é velho, mas você começou novinho. Vem cá aqui, tá fazendo sombra do seu rosto. Sim, comecei novo, 2012. 2012 comecei a competir, 17 para 18. Caralho. Você começou novo também, Moraes? Não, Moraes também. Moraes começou 11 anos. Tá com quantos anos, Moraes? Tô com 26. 23? 26, parece que o cara tá 10 competindo, mas já é quase isso, não faz? Quantos anos tá competindo? Faz, faz em 9. Esse ano faz em 9 anos. 9 anos competindo, caralho, os malucos é tudo... Absurdo. É, porque eu lembro, lembro do Moraes em várias competições, pequenas, depois, depois de vários, sempre competindo, bem, sempre foi um atleta que a gente viu, e falou assim, não, tem, tem um potencial. Foi quando a gente começou o tempo, que ele veio aqui em casa, ele falou que ele queria subir no Amador, porque não se sentia seguro pra subir no Pro. profissional. Ah, eu falei, meu, vai pra puta puta. Que Amador o caralho. Falei, não, vamos tentar no Pro, tu só vai saber se tu tá pronto ou não, se tu bater de frente com os caras, tá ligado? Aí eu fui lá, ganhei uma vaga pro Arnold. Tem dúvida agora? Tem dúvida agora? Vai pro Olimpia, você tá com dúvida? Não, agora tem mais segurança, tem muito trabalho pela frente, é claro, que a gente vai pegar o maior campeonato do mundo, vai ser o nosso maior desafio, mas agora eu tô bem mais confiante. É, mas a gente tá, tá se matando, né, cara? Não vai ser por falta de esporte, tá ligado? Não, eu vejo, eu vejo, eu acompanho no Telegram, e eu vejo as postagens de treino, é um treino legal, até dá um, um vídeo de treino dos dois, de técnica aí, que vocês estão usando, que é bem diferente do convencional, né? Bastante. É, se treina tudo, todo dia. Treina tudo, todo dia? É, basicamente, 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 a gente acerta todas as partes do corpo, três vezes na semana. É, é bem... O volume, tipo assim, a gente pode subir, então, nas primeiras semanas, agora, a gente começou com o volume mínimo, e foi aumentando no que ele precisa melhorar, e nosso plano era tentar segurar seis semanas, antes de fazer o deload, daí, quando chegou a terceira, falei, cara, vamos tentar a quarta. Eu acho que dá. Quando chegar a quarta, a gente se quebrou todo. Baixa imunidade, falta de apetite, aí a gente... Tira o fulgório. Tira o apetite. Faz a fulgório, pô, perdeu 20 quilos. Começou a afetar muito o sono, então, isso é sinal de overtraining, né? A gente decidiu que, a partir de agora, vai ser sempre três semanas, e uma em descanso. Caraca, que fulgório. Ah, mais alguma coisa. Entendeu? Porque treina aí, sei lá, velho, três meses, a gente fazer o deload, mostra três semanas, só que é só que a gente aguenta, cara. Treino de verdade. É, falava. É, frequência, semana... Ah, não fala nisso nesse vídeo, não. É, vamos deixar, só para um vídeo específico. Vamos para um próximo vídeo, que eu acho que dá um, um bom, um treino, é diferente, mas já vi atletas, atletas se preparando, eu acompanho o Felipe Moraes, acho que o primeiro atleta que eu vi, assim, de alto nível, que eu falei, não, vou dar uma olhada no que eles estão fazendo, foi daí que me despertou um pouco de interesse em relação ao treino. É que aquilo, meu, tem negro que, especialmente negro que gosta de cagar a regra, na internet, hoje em dia, tá ligado? Fala, não, só isso aqui funciona, só o volume. treino de intensidade, com volume baixo, a maioria das séries que eu falo é besteira fazer, ou só o meu método funciona, mas não é assim, cada corpo é um, vai responder de um jeito. A gente se adaptou muito mais ao volume baixo, intensidade mais alta, mas não significa que vai funcionar para todo mundo, mas para nós é o nosso treino, e tem outros atletas que eu usei que já funcionou também. Não significa que o cara vai estar lá e ficar igual a Moraes. Esses treinos de volume mais baixo, é para quem já sabe treinar mesmo, porque cada repetição tem que contar. Tem que aproveitar, é cada uma. Porque às vezes é uma série só que o cara tem, ele tem que fazer ele muito bem aproveitada, não dá tempo de você, você não vai ter mais três séries para aquele grupo muscular, tem que aproveitar muito. Exatamente. Então já é mais para quem já é experiente, tem muita galera nova querendo fazer treino futebol, de volume baixo, aí fazem, dizem que não funciona, mas vocês não sabem nem treinar, como é que vocês querem fazer um bagulho desse, né? Ajustar o volume, intensidade, frequência. Tem muita discussão hoje em dia também sobre volume de treino. Fala, não, tem que ser 16 séries para a dorsal na semana, 8 para bíceps, não é assim, velho. A gente já viu que não é assim aqui também. Tem que ser, tipo, conforme tu aguenta. O volume é muito intuitivo. Então o tio usou esses primeiros anos, esses primeiros meses, para determinar quanto que ele realmente aguenta, para montar a sua periodização fixa a partir disso. Acho que é legal também a gente mostrar como que vai estar a minha preparação, o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer um off, shape ainda não. Uma avaliação assim. Calma, não. Shape e shape ainda não. Shape de papai. Shape de papai. Shape de papai. e a gente vai mostrando um pouco e depois a gente mostra o resultado. Então a gente vai fazer o nosso treino agora. A galera vai entender um pouco. Porque a gente se quebra tanto. Mas esse treino é completo, a gente vai ver quando. E aí depois o próximo, o Dalisse Teodonário. Vamos ver, tu vai conhecer a Nick hoje. A Nick? Foi a Nick para gritar? Foi a Nick para gritar. Can't say you know you gotta show me Hiding with my God.